e aí galera beleza que ó legal beleza papain que um américa xingu para mais um vídeo aqui é eu fui até a caixa postal né já aconteceu com comigo já já é a segunda vez que acontece mas a primeira eu não não fiz vídeo só mandei a informação para o colega a gente manda a carta né eu eu por exemplo eu respondo quem me envia né ou se o camarada ali no rádio fala pô manda um qsl via burô aí eu preencho na hora e já guarda que eu tenho um local onde é o meu burô né ali eu tenho as cartas que eu enviei as cartas que eu recebi eu tenho um papel ali me informando isso tudo né então eu acabei de receber essa correspondência aqui ó que o colega colocou o envelope já endereçado para ele aí como você pode ler aqui ó ao remetente embargo aéreo exportação foi uma carta para alemanha é foi para alemanha inclusive eu selei ela aqui tem um selo brasileiro e dois selos alemães é essa você não sabia essa da série aposta que você não sabia essa da série aposta que você não sabia então o seguinte a carta chegou lá 10 de dezembro só retornou agora tá ok tá aqui eu depois o que que eu vou fazer eu vou eu vou abrir agora eu abri ela agora vou até o meu cartão e o cartão endereçado ao colega ah é o charlie schilofano 2 charlie quebec são até dois cartões que tem aqui charlie schilofano 2 charlie quebec não está recebendo o uruguai não está recebendo correspondência do brasil achei que era alemanha deixa eu ver aqui é só tem um selo que é do do uruguai que mandou de volta tá ok então é isso que está acontecendo uruguai não agora podia ter que aqui no correio né já informando isso né tipo olha no uruguai não está aceitando carta do brasil tinha que ter uma comunicação entre os pais né agora mesmo recebi também uma é de um colega de portugal aqui ó vê um selão aí de um touro maneiro josé augusto da silva rua da travessa vila do punha portugal aqui ele me manda o cartão dele e várias coisas escritas aqui né legal legal eu recebi essas paradas ainda hoje em dia né um grande abraço desde a minha cidade de viana do castelo no norte de portugal bem juntinho ao oceano atlântico sempre quer viver olá ontem como combinado aqui vai minha que é selo direta pra você espero receber a sua por favor me avise quando receber esta meu que é sério eu tenho 73% da incapacidade mas não é motora não tenho ruim nem duas glândulas supra renais o que é muito perigoso tenho que tomar medicamentos para sobreviver bravo hein tá aqui o cartão dele é uma uma pessoa vestida a caráter né dentro do castelo TS 430 300 watts Mayag Explorer 14 vou dar uma olhada olá meu querido Antônio obrigado pelo contato eu nasci em 1955 tudo de bom pra si e sua família boa sorte fique com Deus José Augusto isso aí José Augusto eu vou enviar o cartão pra você entendeu acho que pelo jeito ah ele já mandou um envelope aqui porque o pessoal manda né esse é o famoso S ah é self address self address alguma coisa tá ele botou lá de Antônio ligado de lá para aí ele botou o nome dele aqui já botou aqui o remetente a gente coloca aqui atrás mas ele colocou aqui eu vou colocar a carta logo no correio pra ele mandou aqui um olá Antônio fui para a Quedista no serviço militar de 73 a 76 tinha muita saúde tenho 34 saltos operacionais maneiro né receber isso aqui assim é é é curto sabe então eu mando também quando o pessoal me manda assim eu mando se eu não me engano eu já mandei um cartão pra ele tá eu já mandei um cartão pra ele mas tudo bem eu vou mandar outro entendeu e esse aqui do Uruguai eu vou mandar um e-mail pra ele vou tirar umas fotos vou mandar um e-mail pra ele que infelizmente alguns países devido a pandemia né não está recebendo correspondência Uruguai por exemplo é um talvez já esteja mais controlado lá então estão querendo bloquear qualquer tipo de maneira eu acabei de manusear ali com com aquelas cartas tô com vontade de passar álcool na minha mão entendeu porque muita gente deve ter tocado ali naquelas cartas tá bom pessoal então é isso cara cartão que é sério eu tenho assim muita coisa depois eu vou separar alguns legais aí de Singapura alguns dias alguns locais assim mais remotos pra estar mostrando aqui pra vocês no canal uma coisa que eu quero informar pra vocês eu recebo muito cartão de rádio escuta o rádio escuta ele coloca ah eu escutei você falando com fulano de tal no dia tal no horário tal tava você ele na banda tal horário tal aí você vai confirmar lá no teu log ver que você tava falando com aquela situação e confirma o cartão do colega só que no campo do RST não pode colocar nada ali ou você bota SWL tá que é rádio escuta ou você bota XXX porque você não pode botar RST pra ele as vezes o pessoal tem mania de vai preenchendo escreve 599 bota no envelope e manda esse cartão tá inválido pra ele não vai servir tá bom o cartão do rádio escuta tem que ser sem reportagem de sinal é meio óbvio mas acontece muito tá bom pessoal eu vou ficando por aqui um abraço fiquem com Deus 73 PY1AX tem propagação só chegar no rádio fazer presença vem pro CW vai pra fonia FT8 é maneiro também tem a figurinha rolando tudo bem mas vem pro CW que tá rolando boas figurinhas em CW tá ok um abraço pra vocês 73 esse final de semana agora terão 3 contestos um que é pra QRS telegrafia internacional ah não o do Araucária VHF ainda não é acho que esse final de semana não mas eu vou fiquem atentos que vai rolar um contesto de VHF que engloba 6 metros também acima de 30 mil megahertz você já pode falar que é é 30 kilohertz 30 mil megahertz você já pode falar que é que é VHF tá acima de 30 onde acaba ali a banda de 10 e vai ter um contesto italiano Ari sempre tem todo ano é bem movimentado é muito bom trabalhar nesse contesto eu vou fazer tutorial sobre os dois sobre os dois o QRS e o e o Ari tá bom pra vocês saberem como colocar no novembro o Mic Mic e a gente dá uma estudada no regulamento que é sempre importante tá ok eu tô com um pouquinho de dor aqui na na lombar a coluna tem prazo de validade curto então eu daqui a pouco eu faço o vídeo um abraço até mais papai Yankee um AX pra ser bom telegrafista tem que fazer isso aqui tô brincando e aí e aí e aí Obrigado.